Vem teu sertão, como é linda a madrugada Já desperta as passarada, começa logo a cantar E a zaragura lá distante no banhar, põe a mula no roçado, começa logo a piar Tem fé pra crer, existe ou não, a viola e as cabocas, eu no ar do meu sacão E a garça branca pra lagoa vai voando, e os furiós cantando, arapongas adrinando E a juriti canta na penha da mapa, siriema na cascata, na capoeira ao tangará Vem ver pra crer, existe ou não, a viola e as cabocas, eu no ar do meu sertão Fez este verso, foi o que veio na mente, tudo que o coração sente, o que a natureza tem Falo com orgulho, sou um simples violeiro, sou um caboclo brasileiro, e sertanejo também Vem ver pra crer, existe ou não, a viola e as cabocas, eu no ar do meu sertão Vou logo o nome de passarinho ou citão, pra que eu fique ficar lembrando o tema desta canção Vem ver pra crer, existe ou não, a viola e as cabocas, eu no ar do meu sertão Vem ver pra crer, existe ou não, a viola e as cabocas, eu no ar do meu sertão Vem ver pra crer, existe ou não, a viola e as cabocas, eu no ar do meu sertão Vem ver pra crer, existe ou não, a viola e as cabocas, eu no ar do meu sertão